E o piercing dela refletia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos Que piração Olá meninas, olá meninos, olá internet Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim, comigo que tá tudo bem, tudo maravilhoso E hoje eu vim falar pra vocês sobre uma mudança que eu fiz mês passado Foi dia 11, amanhã faz um mês que eu fiz essa mudança Não sei se o vídeo for ao ar hoje, dia 10 Amanhã faz um mês que eu fiz essa mudança Eu furei o nariz O nariz Foi algo que deixou minha mãe muito contente, né? Mas essa é uma primeira arte que eu faço no meu corpo Eu tenho uma tatuagem nas costas Que eu já falei dela no meu blog Eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição, tá? Vou deixar o link que eu tô falando sobre a minha tatuagem aqui Eu fiz a tatuagem no médico O meu piercing eu fiz aqui em Bauru mesmo Lá em Bauru Eu fiz lá no Bauru Shopping, no Johnny Tattoo Studio Vou deixar a página do Facebook deles aqui também Caso você queira entrar em contato, não sei Foi muito bom, assim Eles me atenderam super bem Quem formou o nariz foi o Jean, no dia 11, como eu falei Eles são super higiênicos Eles fazem tudo direitinho, com uva, tudo esterilizado Tudo fechadinho, o piercing tava fechadinho Todo material que ele usou tava super fechadinho Super... Super certo, assim Antes de fazer, eles verificaram se eu era maior de idade Tem 19 O vlog tá aqui embaixo Vou deixar na descrição do link também Na descrição do link Vou deixar na descrição do vídeo o vlog do meu aniversário Caso vocês não tenham visto E... Foi isso Eles me deram um termo pra eu assinar antes Que tava dizendo todos os cuidados Me explicaram todos os cuidados Todos os... Prós e contra, digamos assim Tudo bonitinho é um termo que eu assinei É... Um termo também de qualidade Que eu assinei depois que eu fiz o piercing Tudo bonitinho, tudo certinho É... Eu furei o nariz Porque eu sempre quis Desde pequena Eu falava Mãe, quero furar o nariz Quero fazer o segundo furo É... Quero fazer a tatuagem Ela nunca deixava Desde pequena, tipo Uns 13, 14 anos Sempre quis Ela nunca deixou Agora eu tava trabalhando, né E... Com o meu dinheirinho Eu fiz o... Dinheirinho Eu fiz Eu fui lá e fiz Furei o nariz É... Lá no... No Johnny's Eu pago somente Eu comprei o piercing com eles Aí, pra não dar problema Essas coisas assim De alergia Eu comprei o piercing de ouro Ele é um pão de luz É... De laxo De ouro E... Eu gostei bastante Eu achei que ficou muito bonitinho Eu gostei Aí eu já mandei foto Com as amigas Elas falaram que ficou fofo Eu acreditei nelas Acho que tá assim É... Só isso Sobre o meu motivo Eu sempre quis fazer Aí eu fui lá e fiz Quando eu tive a oportunidade Eu fui lá e fiz É... Eu quis... É... Eu tenho que ter uns certos cuidados Né A gente tem que cuidar Não tem que comer carne de porco Eu esqueci Coisas ou outras coisas Que a gente não pode comer Mas tem um monte de cuidados Que eles vão te explicar tudo certinho Se você quiser fazer O piercing É... Os cuidados também Que a gente tem que ter É tá larando bem Tipo com a mão É... Com a mão limpa Sempre tá mexendo Eu tenho uma mania muito chata Todo mundo me repreende De ficar mexendo Eu fico mexendo Mas não pode Não pode Ficar mexendo no brilho Assim porque é... É... Principalmente se você tá com a mão suja Você tem que lavar a mão E deixar Pra não trazer germes Bactérias E inflamar depois Ou dar um quelóide Ou alguma coisa do tipo É... Os cuidados que eu tenho Eu tenho que passar Esse sprayzinho aqui, ó Não sei se tá dando pra ver Acho que tá dando sim Da Nativos Care Ele é de Andiroba E é pra piercing mesmo Especialmente elaborado Pra proporcionar alívio E suavidade nas regiões Com aplicações de piercing recente Faz um mês, né O tratamento A cicatrização dura de 3 a 7 meses Depende muito de cada pessoa Tem gente que cicatriza mais rápido Eu tenho que passar isso aqui É um spray Eu não vou espirrar aqui agora, né Ele é um sprayzinho Spray, ó Eu pego um cotonete Espirro no cotonete E passo por dentro Uma perforação por dentro Parece que eu tô cutucando o nariz E por fora, assim Bem delicadamente Com o cotonete Não com a mão E também Eu lavo ele 3 vezes ao dia Eu uso esse sprayzinho 3 vezes ao dia Todos os dias E Eu também lavo ele Com um Sabonete Antisséptico Eu uso esse Suapex 1% De Triclosana Ele é É um sabonete Neutro Sem cheiro Suapex É pra isso mesmo Só isso que eu tenho que falar Do sabonete Eu uso ele geralmente Na hora do banho Quando eu acordo Vou lavar o rosto Quando eu tiro maquiagem Eu lavo depois O nariz com isso Mas eu evito bastante Passar maquiagem Agora em período de ciclização Eu evito Tente passar no dia a dia E quando eu passo Por exemplo Porque eu tenho que fazer vídeo Vou fazer foto Ou vou sair Eu tento passar O mais longe possível Do piercing Sempre vai cair alguma coisinha Principalmente pó Eu não uso muito pó Por causa disso Outro que ele quebrou E vou por causa disso Aí porque vai vindo partículas Assim Depois eu sempre lavo Com isso aqui Com esse sabonete Neutro Eu uso da Suapex Esse spray Meu Deus vai cair Esse spray Eu comprei lá no Johnny Statue mesmo E Suapex Eu comprei na farmácia Vou pra cá Senão vai cair Não sei mais o que falar Já deu problema O meu piercing Não é que deu problema Por uma coincidência É um acaso Ele deu uma virada Nessa coisinha Que fica aqui dentro Que eu não sei o nome Desculpa Não saber o nome E ele virou E tava Machucando aqui O meu nariz E ele inchou E tudo bonitinho Tudo bonitinho não Porque ele inchou Aí um monte de gente No meu serviço Não porque você vai ter Que arrancar o piercing Porque vai Vai inflamar Sua nariz E ele só tinha virado Aí eu voltei lá no estúdio Fiz com uma semana Não tinha nem uma semana Que eu tinha feito o piercing Aí eu voltei no estúdio Ele simplesmente desvirou E falou que tava tudo certo Então cuidado Não deem ouvir Das pessoas Que estão falando Que você vai ter que arrancar O seu piercing Não vai ter Tá bom Às vezes não é nada E você acha que é Meu Deus vai acabar o mundo Vou ficar sem nariz Não é nada assim É tão Uau Foi só uma coisinha Que ele virou Tinha desencostado Dessa parte aqui Ele ficou inchadinho Depois eu acordei Ele tava desinchado Mas é só isso Esse vai ser um vídeo rápido Não tem muito o que falar Né Furei o nariz Furei os cuidados Furei o meu motivo De ter furado o nariz Porque eu quis E é isso Se você tiver alguma dúvida Que eu posso solucionar É só colocar nos comentários Que eu vou estar respondendo Ou procurando alguém Que sabe pra responder É É muito importante falar Que se você for menor de idade Você tem que procurar Pede pros seus pais Pra fazer as coisas Tá Não sai por aí Fazendo não Mesmo se você for menor de idade Conversa com seus pais também É Não faça uma coisa Principalmente se for Piercing Tatuagem Só por fazer Sabe Ai meu Deus do céu Preciso fazer Não É É uma coisa que vai durar pra sempre Por isso que você pode tirar pra tudo Mas pode É coisas que podem inflamar Se você não cuidar direito Pode machucar Ainda mais no rosto Pode Pode Mudar a sua imagem Por completo Entendeu Então é uma coisa que você tem que pensar Muito bem antes de fazer Agora que eu tava falando Eu lembrei Não coloquei nas minhas anotações Mas eu fiz um curso De repórter e tv Aí quando minha mãe Viu Que eu fiz Eu pedi assim A primeira coisa que ela falou Foi Que eu faço jornalismo É Tem vários vídeos sobre isso no canal Mas eu não vou linkar aqui embaixo Porque não tem nada a ver com o assunto É Eu faço jornalismo E minha mãe falou Como que você vai trabalhar na tv É Com isso na cara Olha Eu Não Não sei Porque eu não fui procurar emprego na tv Eu ainda tô no primeiro semestre de jornalismo Mas até eu conseguir emprego Até eu for me formar Eu Creio eu Que já vai ter uma visão muito É Mudada em relação a isso É Eu conversei com um professor meu Com um mentor na verdade De um curso extracurricular Que eu tava fazendo E ele falou que Hoje em dia as coisas já tão Um pouquinho É Mais liberais Assim Mas eu ainda tenho como Foco escrever Sabe Então Não sei Mas até eu Eu formar Eu posso Eu tenho vários Meios pra trabalhar Mas Eu acho que Até lá Já vai ter mudado um pouco Espero também Porque não é uma coisa Tão gritante Assim Eu já fiz matérias Pro meu curso De repórter e tv E não foi uma coisa Tão gritante Na matéria Assim Nem deu pra perceber Porque ele não é uma coisa grande Não é um Não sei Não é aquele que fica aqui assim Que é super aparente Ele tá de lado Eu acho que não Não vai interferir muito Porque ele não é uma coisa gritante Na tela Eu espero que eu tenha Passado Tudo que Tudo de legal Se você Minha experiência É negativa Foi só uma coisa Só Mas tá De resto Tá tudo bem Tudo certinho Eu tô cuidando direitinho E é isso Como eu falei Pensa bem A gente fazer esse tipo de coisa Tanto a tatuagem Quanto Quanto Piercing Porque Hoje Existe sim Ainda preconceito A gente tá em 2015 Mas ainda existe preconceito Contra esse tipo de coisa E você tem que pensar bem Principalmente na hora de procurar um emprego Em que lugar Você vai fazer esse piercing Espero que Seja Num lugar visível Ou em que lugar Você vai fazer essa tatuagem Por exemplo Pra Pra você não se prejudicar Mais pra frente Mas dependendo de um ramo Que você for seguir Isso não vai te prejudicar E tem que pensar muito bem Pessoas menores de idade Por favor Converse com os pais de vocês E Eu acho que não Eu acho que não pode Fazer tatuagem Não sei Não tem essa ciência Mas Você precisa de uma atualização Em uma coisa assim Então não faz nada escondido Dos pais de vocês Principalmente uma coisa Que marca o corpo Tudo bem Nossa Parece uma mãe falando agora Também parece que eu tenho Sei lá Dezenove anos E é isso gente Acho que não tem mais nada Pra falar não Espero que vocês tenham gostado Eu consegui fazer um vídeo Que era pra ficar curto Grande Porque eu não paro de falar Se você gostou Deixa o seu gostei No vídeo Divulga pra alguém Que você Conhece Que quer fazer um piercing Tipo Olha a experiência Dessa menina aqui Olha que legal que ela é Se inscreve no canal Se é o primeiro vídeo Que você tá vendo E visita o blog E visita o blog também Pra ver outros posts Tá bom Vai tá tudo aqui Na descrição Do vídeo Até o próximo vídeo Dois beijos Tchau 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 Tchau